Fala, vamos do bar, no chão da mamãe, e hoje eu vou me enviar Desce mais uma cerveja, hoje não tem sorte de ver Traz cachaça aqui pra mim, vai Faz uma senhora que eu tô te ouvindo E você não entende, tinha doença e você resolve Mas você não responde, se quer machucar, machuca Muito obrigada, Deus abençoe Desse jeito você vai acabar com a minha vida Fala, vamos do bar, no chão da mamãe, e hoje eu vou me enviar Desce mais uma cerveja, hoje não tem sorte de ver Traz cachaça aqui pra mim, vai Fala, vamos do bar, no chão da mamãe, e hoje eu vou me enviar Desce mais uma cerveja, hoje não tem sorte de ver Traz cachaça aqui pra mim, vai Faz uma senhora que eu tô te ouvindo E você não entende, te mando mensagem, você quis ouvir Mas você não responde, se quer machucar, 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 machucar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Fala, vamos do bar, no chão da mamãe, e hoje eu vou me enviar Desce mais uma cerveja, hoje não tem sorte de ver Traz cachaça aqui pra mim, vai Fala, vamos do bar, no chão da mamãe, e hoje eu vou me enviar Desce mais uma cerveja, hoje não tem sorte de ver Traz cachaça aqui pra mim, vai Vá carvalho! Tá bom, dagenho! Vai, fordi! Vá cá, quer hoje! Tchau, partner, vai você! Vai, polícia! Tchau, tinha medo de entrar Tchau, tinha medo de erros, tinha medo... Tchau, tinha medo de ter boa Vai ser um cantor muito bom.